E começou hoje no Rio Grande do Sul a entrega de equipamentos pesados para a reforma de estradas de terra, as chamadas estradas vicinais. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que faz parte da segunda fase do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. E lançou a rede Brasil Rural para ajudar agricultores a comprar e vender produtos pela internet. A entrega das máquinas é uma ação do PAC-2 para cidades com até 50 mil habitantes. São 114 retroescavadeiras que vão atender 126 municípios do Rio Grande do Sul. As máquinas vão ser usadas para a recuperação e manutenção de estradas vicinais, aquelas que ligam localidades próximas e que em geral tem só uma pista. Segundo o governo, estradas em boas condições permitem o escoamento da produção e a entrada das políticas públicas nas propriedades. Para os agricultores, as máquinas podem dar ao homem do campo a possibilidade de se dedicar a outras culturas. E esta máquina chega não só para o Paraíso do Sul, mas eu acredito que para todo o Rio Grande do Sul, ela chega numa hora de uma extrema importância pelo fato de os agricultores estarem se mobilizando e as entidades como a Emater Ascar estão auxiliando rumo a uma sequência de alternativas à agricultura familiar, à diversificação de cultura. Além da entrega das retroescavadeiras, a presidenta Dilma Rousseff também lançou aqui em Porto Alegre a Rede Brasil Rural, que vai permitir ao agricultor familiar vender a produção e comprar materiais e insumos como fertilizantes, por exemplo, tudo pela internet. De acordo com o governo, a ferramenta vai ser usada inicialmente por 1.600 cooperativas e vai atender 200 mil agricultores familiares que vão comprar e vender pela internet. Nós queremos um país de classe média e para isso nós temos de fazer com que a renda, a renda dos agricultores familiares cresça cada vez mais. Não há conflito entre agricultura comercial, o grande agronegócio e a agricultura familiar, pelo contrário, eu acredito que há uma interação muito positiva no quadro nacional dessas duas grandes formas de produção e também da capacidade de competição, da capacidade de eficiência que o nosso país pode ter, tanto através da adoção de modernas tecnologias, como sempre viemos adotando no agronegócio, como também melhorando e dando cada vez mais condições para o pequeno agricultor. As cooperativas da agricultura familiar de todo o país vão poder expor seus produtos na Rede Brasil Rural. O consumidor vai ter acesso a uma lista de mercadorias para comprar e receber em casa.